Olá! Boa tarde, galera! Bom, como diria a minha irmã, boa tarde, tribo! Sabe onde eu tô hoje? Eu tô aqui na praia, frente à minha aldeia. A gente acabou de chegar agora, a gente veio pra essa tarde de terça-feira aqui. Lógico que eu não ia perder a oportunidade de fazer vídeo, né? Aí eu vim com o pessoal que joga comigo lá, lá em Candorana. Aí, eles estão aí atrás, ó. Aí, a gente está de barco, aquele Olone, o nosso treinador, a Vitória, a goleira. Aí tem a minha sobrinha Angélica ali, aí o freteiro, Fábio. E eu? Eu te apresentei. Olone ou técnico? Bom, eu queria pra ele mostrar um pouco pra vocês, de onde eu passo o maior tempo. Aqui, mostrar aqui. Isso, isso aí. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.